Não saiu nada, filho. Tô vendo ali. Não, vamos lá. Quer que põe mais drive? É, põe um drive aí. Você acha que faço o refrão duas vezes ou só? Faço o refrão uma vez só. Eu acho que tá legal. A hora que entra lá todo mundo, acho que... Logo depois do refrão eu vou. Eu sei. Aí fala assim, né? Vou ser mais cantado, né? É, eu acho que pode mais um pouquinho. Cair mais um pouco? Não, cair não. Subi, né? É, eu acho que subei um pouquinho. Então vamos fazer essa tua opção, o que você tinha pensado aí. Cada pessoa nessa vida tem sua trilha, seu caminho, seu destino. Seja lá qual for. Seja pra onde for. A minha segue as mesmas linhas e anseios de alguém que tem coragem. 無 some, né? Não, não, eu sinto. Eu acho que... Não tem um tempo, nem um pouquinho. Não precisa conseguir fazer a sua vida. Eu acho que não tem algo. Realmente tem uma passagem de amor em todo mundo. E não tem todo mundo que o seu corpo é muito rico. E não tem que ter uma ideia. Seja como for, eu vim para encontrar o amor Com a trilha sonora de nós dois Com a página em branco pra depois Mas se eu decidir sair caminhando por aí Só me deixe Com a trilha sonora pra sorrir Cada pessoa nessa vida tem sua trilha, seu caminho, seu destino Seja lá qual for, seja pra onde for Siga aquela que seu coração bata mais forte Não olhe para trás Tem gente que não é capaz De dar a mão a quem precisa Ou simplesmente ir em frente do que satisfaz Em troca de algum pouco de paz Seja como for, eu vim para encontrar o amor Com a trilha sonora de nós dois Com a página em branco pra depois Mas se eu decidir sair caminhando por aí Só me deixe Com a trilha sonora pra sorrir Seja como for, eu vim para encontrar o amor Com a trilha sonora de nós dois Com a trilha sonora de nós dois Com a página em branco pra depois Mas se eu decidir sair caminhando por aí Só me deixe aí Com a trilha sonora pra sorrir Com a trilha sonora de nós dois